Bom dia galera aí que gostei o canal aí, Frangão 103, Frangão 103 sempre falando aí Pessoal, esse aqui onde eu fiz o pernoite aqui, esse é o posto do Brasil aí Fica situado aqui em Simolândia E isso aí já foi palco aí de outros pernoites aí Pessoal que acompanha aí o canal aí vai saber onde eu estou mais ou menos Vai se lembrar mais ou menos desse posto Logo ali na frente tinha um DDD E aqui dá um look aí o meu cinegrafista E essas montanhas bonitas que tem aqui Aqui em Simolândia, nessa região aqui do Goiás Vamos caminhando aqui e a gente vai falando Pessoal, esse posto aqui também eu tenho uma lembrança forte aqui também Lá dos anos lá de 99 Até 2003 aqui 2004 Aqui da época que eu tinha um bicudinho aí Alguns pernoites Depois como a gente puxava a carga de horário aqui Também foi palco aí de algumas jantas também Então tá aí ó Tá vendo aí a cidade é arrudeada de montanhas Aquela montanha lá Ali onde acontece a feira ali Eu me lembro de umas viagens que eu fazia Que eu sempre eu carregava no Passava aqui dia de domingo E ali de manhã estava acontecendo uma feira Ali ó Tá vendo aí Aqui ó E o que ficou bom Porque aqui é o seguinte Esse posto agora é da Rede São Roque Rede São Roque aí sempre prestigiando aí o caminhoneiro aí Um tempo desse aí que ele estava tomando de conta Era até um amigo nosso aí O Ivanildo aí Manda um abraço pra ele se ele estiver vendo Mandar um abraço aí pro Elinho também Lá do São Roque de Formosa Mandar pro Rodrigo Pro Ricardo Né também Que são lá do Do São Roque lá de Planaltina E a todos aí Colaboradores aí do São Roque aí A galera aí sempre prestigiando a gente aí Principalmente A minha aí Sempre Me tratando bem O Toninho também Que é Pô Cara das antigas mesmo Então tá aí Aí a BR-020 Né pessoal Deu uma modificada aí Né Agora é pista dupla Né Não é mais É pista dupla Né Não é mais uma pista simples Né De mão dupla Então tá aí É só isso Por hoje aí Né Fica aí com Com as imagens aí Com essa bela paisagem aí Então fica com Deus E aí E aí Obrigado.